Lucas, é um destaque aí da competição Um ótimo jogador Jogou demais uma final dessa Difícil, jogo difícil Ninguém pensava que seria Um jogo fácil, não foi jogo fácil Jogo difícil, digno de uma final Lucas, o que você tem a dizer Tua família lá, mandando todo o apoio Lá pra vocês É, agradecer primeiramente a Deus Pelo resultado Pelo trabalho, por tudo que a gente vem construindo Com humildade Muita responsabilidade A gente conseguiu levar esse título aí pra casa Quero agradecer a minha família Que tá torcendo A minha família que tá torcendo O meu tio da Serra, Ed Hansen Agradecer o meu pai que tá de Linhares Torceu por mim, tá comigo até o final Pai, eu falei que nós ia chegar Eu falei que nós ia ser campeão Mãe, obrigado por me apoiar E família, vovô, isso foi pra vocês Nunca se esqueça, porque eu falei que a gente ia chegar E a gente chegou, a gente mostrou que a gente não é moleque E eu tá aqui, ó Aqui a família Bezerra Aqui, ó Aqui a família Bezerra